Música Bom dia Maringá, imagens ao vivo aqui do Colégio Santo Inácio neste domingo 30 de outubro em que os brasileiros escolhem neste segundo turno quem vai ser o novo presidente da república e a gente está acompanhando esse fluxo aqui no Colégio Santo Inácio ao vivo para você aqui na WebTV O Fato Maringá, neste momento está chegando aqui o prefeito de Maringá Ulisses Maia Bom dia prefeito Ulisses Maia chegando aqui no Colégio Santo Inácio para votar um momento de cidadania um momento de exemplo para a população de Maringá É um momento que a gente tem que comemorar o dia da eleição, o exercício mais nobre da cidadania se manifesta na hora da votação é o dia em que todo mundo é igual, todo mundo, não tem diferença aqui cada cidadão, cada cidadã tem direito a um voto, eu acho que isso é muito importante e os nossos representantes são eleitos através da vontade da maioria então isso é algo que a gente tem que comemorar sempre e para mim sempre é uma alegria vir aqui, estar aqui no Colégio Santo Inácio aqui na região onde eu fui criado A primeira-dama também acompanhando nesse momento tão importante Também, dia de exercer a nossa cidadania, a eleição de segundo turno foi longo e hoje vamos exercer a nossa cidadania, vim aqui acompanhar a Ulisses e aguardar o desejo da população E a emoção Tchau